Missão de 10 anos aqui é um pack de missão bem tranquila, mas tem que juntar com a galera para o negócio caminhão, tá bom? Esse é o último pack de missão lançado aí, tem que dar atenção para esse pack de missão que ele não vai ficar ativo durante muito tempo Mas é um pack de 8 missões, completamos 6 dessas 8 e vamos cansar a penúltima missão aqui Está tudo engrezeado, mas para nós o que importa é o objetivo, beleza? Então vamos lá De cara ele está dizendo que você tem que abater um feralhog, um porco monteiro com a score de 900 ou mais E ele está dizendo alguma outra coisa aqui, o que é do resto aqui que ele está dizendo? Não pode pegar crânio nem cérebro Eu não sei qual que é o crânio nem o cérebro aqui não, tá galera? Eu diria que o cérebro é o Brian aqui Mas enfim, não pode acertar, tem que ser um porco monteiro de pelo menos 900 de score, né? Então vamos aí seguir porco monteiros aí, procurar abatê-los aí os que marcam até 240 quilos São os mais pesados e tendem a ser maiores, né? Qualquer outro detalhe, não pode acertar a cabeça do bicho, né? Nem crânio nem cérebro, então não pode acertar a cabeça do bicho Vou ativar a missão porque se tudo der certo, né? O Doc nos dá mais mil GMs, ó, é só mil pra cá, mil pra lá E ele nos libera a missão de número 8, que é a missão final, tá bom? Vamos aqui, missão ativa Deixa eu rolar a tela aqui Se for no tratador, pega na hora Cabe, eu até tenho tratador, tá sem ação Mas vamos lá Só me digam, qual reserva? Preferem caçar, Loggers ou Bush Range? Bush Range, ele é melhor, né? Também tem Picabin, né? Tem, tem Picabin lá pra caçar esses bichos Mas caçar aqueles leitões ali em Picabin é bem enrolado A reserva é bem fechada Dá de caçar em Setter Clicks também os leitões Não dá de caçar em Rogarubaiô Tem pouco pra tudo que é lado aí Mas eu vou escolher ali as cabritas Que ele tá fazendo a Batca 308 Lá nas cabritas dá até sorte Pode ser? Pode Então tá, vou atualizar a nossa reserva aqui Mudar o logo buscável Porque aqui não é caça e o negócio é moderno, rapaz Vou pra na reserva de Bush Range Reserva de número 9 aí do The Hunter Então se preparem aí Que a missão tá ativa Falar de equipamento pra matar o porco Não precisa, condição de disparo é só isso O porco tem que dar 900 de score E não pode, em hipótese alguma Acertar a cabeça do filho da régua do porco Tá bom? Dá ou não dá de fazer essa missão aí Com o companheiro Tony Olli? Dá, Elite Na verdade eu tentei duas vezes Caçadas longas Uma hora e meia cada uma não apareceu Aí tive que apelar, né? Peguei a ração, coloquei no tratador Primeira vez que eu fui lá que eu tinha dois porcos acima de 900 Aí consegui, peguei um e peguei outro com o companheiro Ah, não tá fazendo nada Deve matar um, abate dois Então tá bom Cara, eu vou abrir sala ali com oito slots Tá bom? Deixa a galera se juntar Caçar em picabinho tem que ser a partir das oito Mais claro ali é melhor Aí em bush range quer dizer Perdão Tá Tem porco aqui na casa de baixo Tem raposa, tem coelho, tem cabra Tá dizendo que não E na casa de riba? Na casa de riba tem porca, dá com pau, canguru e cabra Então é pra casa de riba que o Elite vai Cadê? Vamos lá pra esse mapa ali, cara Esse mapa é show de bola Eu acho que eu devia ter comprado um bocado de bala mais ali naquele negócio É, aqui precisa Calma aí, calma aí Que eu já volto Que o derrante tá carregando a sala Deixa eu voltar aqui Já tá carregando a sala Já mandei criar, tá galera? A sala tá criando aqui Então calma aí Deixa eu vir aqui na loja Aqui em armas, munições Vou comprar mais munição naquele negócio Vocês vão já entender porquê É que eu tô fazendo caçadas, né? Missão aqui Tem 39 munição aqui Da 308 Vou completar logo ali as 49 Eu acho que é as 59, né? Pra dar mais sorte Tá bom A 223 tá ali na mão Dá mais de roubar também Acho que eu vou substituir aquela 223, tá? Ei, essa questão da munição ficar quebrada Minha detalhe é complicada, hein? Tipo assim, duas, três, cinco Não, na verdade Tu vai usar todas as carregas É o seguinte Nós estamos caçando porco aqui, Caba É, derrante é um simulador de caça E a gente tem alguns objetivos É, derrante tá comemorando agora 10 aninhos aí de existência E trouxe uns desafios, né? Umas missões E pediu pra te bater alguns animais aqui Então a gente tá atrás de um porco Pra bater o bicho Ele tem que dar uma pontuação Mas o tiro não pode acertar nem na cabeça Nem no crânio do bicho Nem no riolo dele Então vamos ver se o bicho Tem que dar uma pontuação mínima de 900 pontos Mas bem-vindo aí, Igor Já fala como você conheceu a comunidade, Caba É bom receber galera nova aqui também Ah, mano Tava procurando uns vídeos aqui de Arte Comecei a jogar tem o quê? Cinco dias Aí eu peguei E encontrei seu canal aqui, pô Pô, bacana, cara O que que achou que te chamou a atenção no derrante? Ah, curti, né, mano? Agora que as missões tem preguiça de ficar traduzindo Eu fico olhando aqui como é que faz É, aí, ó, tá vendo Mas precisa ter missão não Derrante é um jogo de caça O primeiro desafio do caçador aí É fazer pelo menos mil abates de cada espécie Hoje a gente tem 12 regiões de caça, tá? E temos aí mais... Temos 46 espécies Pra se caçar E tem mais de 80 armas aí E uma gama de equipamento Que tu pode escolher Pra se dar bem na caçada, beleza? Mas preste atenção Com a arma que tu tá levando Eu falo a espécie que tu quer abater Porque aqui é um simulador Então segue as regras de caça, né? A regra de caça da Europa Lá do Bonicroft E aí tu precisa avaliar Quais animais são permitidos Abater com os calibros Que tu tá utilizando Tá bom? Beleza Agora ele tá na bota do porco A mão corre pra cá Que o porco passa E ele tá indo pra riba do Santiago ali, ó Aí Caçar viado Aí sim, hein? Ah, ele não gosta não Ele tá empolgado com o viado Mas quer ver ele se empolgar Na caçada do peru, né não? Eu jogo o Free Fire aqui, ó Já peguei mestre nessa temporada Aí, rapaz O mestre do Free Fire Tá bom, moço Aí, Igor, mestre do Free Fire Mas fala pra nós Tu prefere caçar viado ou peru, cabra? Seja honesto, hein? Aqui, ó Não é eu que tô falando não, mano É meu colega aqui, ó Ele pergunta se prefere E seis caças viado é os dois, né? Seis caças viado é os dois, né? Seis caças viado é os dois, né? Peru? É, tem seis perus Ah, já peguei Quanta novidade Pra nós E esses cabas são brutos Mas você sabe o que é caça esportiva? Fulerares apartes aí, ou não? Ah, sei, mano, né? Então conta pra nós O que é a caça esportiva, cabra? De onde surgiu a ideia? Calma aí Oh! Oh! Ou nada, cabra Fala que eu tô perguntando A caça esportiva... Ah, sei lá, mano Tá Já falei uma vez Com... Com... Onde eu morava lá Aí Tava procurando um jogo Aí era pra o The Hunter antes Aí Tá frio agora, né? Mas quando tu caçou Os viados lá Onde tu tava lá Não era Caçada esportiva não, tá? Só pra te avisar Eu sei Eu sei A caça é dos bichos, cabra Mas não é isso O foco do negócio não, tá? A caçada esportiva é a caçada Onde, né? Você tem a proposta De contribuir aí Com o cuidado das reservas, né? Então você vai abater Algumas espécies Toda caçada é predatória Não tem jeito Mas você faz os abates De algumas espécies Pra preservar a manutenção, né? Das regiões ali Então tem toda uma conotação, beleza? Não é só pra matar os bichos, né? Pra ajudar também na saúde das reservas Porque através da caça esportiva Que, por exemplo, a África Consegue manter algumas reservas E a Europa Outras regiões também Onde a caça é regulamentada Onde tem tudo permitido, né? Você tem que seguir os critérios Tem que ter uma ordem também, né? Então esse que é o conceito da caça esportiva Fazer os abates, né? Sempre abate limpo Com o mínimo de sofrimento Parte do animal Por isso você precisa ter cuidado Na escolha dos calibres, entendeu? Tiro certeiro Esse é o desafio do bom caçador, né? É roubar o bicho Com o máximo de eficiência E o mínimo de sofrimento Amor, o povo tá indo pra casa Eu vou pra casa Ele tá fugindo? Tá caminhando Há 20 minutos aqui Na direção da casa, né? Mas eu perdi o rato Daqui a pouco nós acho de novo O companheiro Igor Igor, tu faz transmissão também ao vivo Do teu Free Fire ou não, cara? Ah, mano Tem vez que eu faço Muito, muito raro Faço lá na Cube Cube TV já Me tirou Me tirou Me tirou Ei, tu tá bexiga Rapaz, eu não sei não Tu tem que multar de vez em quando Senão a gente tá escutando Acaba dizer que é mentiroso Mas não era isso, cara Eu só queria perguntar Acaba sabe de nada não Você nem Você mora aqui tem uma semana Tá difícil nós explorar ali As experiências do companheiro Tu ia perguntar se ele conhece a Streamcraft E ia perguntar Até esqueci o que eu ia perguntar depois Porque eu já barrei ali Do negócio ali Que eu ri que não ia dar muito certo não Vamos lá Fica à vontade aí Acaba Eu ia te perguntar sobre o Free Fire aí, né? O que que tu acha desse jogo Porque é um jogo que tá com um bom conceito aí, né? No 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 geral E o pessoal fala Fala bem, né? Muita gente jogando o Free Fire É bom É o curto jogar assim Comecei a jogar tem pouco tempo, mano A gente tem duas temporadas só Mas Essas duas temporadas eu já peguei mestre Então é aí, né? Ver se Consegue Virar um Pro É, eu não entendi bem a classificação não Mas Bacana, cara É bom saber que você tá progredindo no negócio aí Boa sorte, beleza? Aqui no The Hunter a gente não tem mestre não Mas nós mata os bichos Vai ganhando pontuação de caçador E o negócio vai subindo Que é uma beleza Ah, bom Simplesmente desapareceu O rastro do Sem Vergonha do Porco Rastro do Porco Vou seguir a perna da direita Pra ver se acha o bicho Olha aqui na beira da água Pro seu banco Boa Boa opção Vai seguindo que eu vou olhar mais pra cima da montanha Tinha um cangurum Pendurado no meio da montanha Eu não queria atirar nas costas dele Que eu tô seguindo o porco Agora do nada não tem mais rastro do porco O porco voou Mas até o fazão que voa a gente segue Quem disse que nós não acha esse porco? Ah tá A pitou aqui Foi por esse outro rastro Tá, mas aí Vamos desenrolar Um porco de 205 kg Quem é que precisou pra missão Então eu pedi pra suspender os disparos aí Enquanto nós localizamos esse bicho Vamos pra cá Deixa eu circular Não é moleza não Seguir esses bichos Vai brincar Quando você precisa da missão Porque em alta velocidade Na beira do brejo Eu tô vendo um monte de porco Tá doido Passou cinco porcos ali Tá Eu vou pra lá então verificar se o nosso foi pra lá Por isso que eu corri aqui Porque eu não achei os rastros dele Deixa espantar Tem canguru chamando aqui Tá uma fuleiragem só Deixa parar Deixa eu focalizar tanto Tá Se tiver um maior Tu marca o ponto Que eu vou lá Esse que chamou Não é o que eu tô atrás não Aqui ó O porco foi pra ir, irmão Cuidado aí nesses porcos Deixa eu focalizar Que ele tá no meio do brejo ali Parar do outro lado ali Eu não consigo ver não Tá, calma aí Que eu consigo ver uma sombra ali Eu já matei porco de 1181 Bem aqui dentro desse brejo ali Tem um macho aqui na minha frente Tá marcando 550 Pequeno Calma aí, amor Tô achando a saída do bicho aqui Um leitão ali É uma poica Não é um poico Calma aí, vamos lá Mas o rastro dele tá indicando Que ele veio pra cá Deixa eu mandar o por dentro Pra você acertar Amor, vou marcar o ponto Do onde tem um bando de porco Lá no meio da água É, o que eu vi passando aqui Tô tentando focalizar Tá Eu tô seguindo O nosso passou aqui Ó o rastro do bichão Pessoal Oi Fale, Dart Eu vou saindo aqui, tá Mais moça O rastro do bichão O rastro do bichão Nada, né? Isso agradece Alexandre Pires tá fazendo missão do que, Lid? Cara, a missão do evento de comemoração aí Dos 10 aninhos de The Hunter, né? E o Doc tá pedindo nessa missão do poico, né? Nós temos que derrubar um leitão ali De pelo menos 900 de score E não pode acertar a cabeça do bicho É a missão de número 7, né? O PEC são de 8 missões, essa já é a penúltima Depois dessa tá pertinho de nós ganhar ali a 243 de ouro Moço, eu acho que esse porco tá pra ali, cara Eu só consigo ver as folhas quando eu ergo a mira Vou marcar no 1080 aqui, ó Não é 180 aqui, ó O moço marcou 1080 aí Pensa num porco grande Ah, tinha interesse em dar um tiro nas costelas dele, ó Curioso, cara Tá cheio de porco aqui, mas não Esse porco pequeno Um porco ali passando Eu vi os dentes dele, mas não consigo ver Tá Mantenha a posição aí, Ramon Que eu vou avançar na tua direção Se não tu avança, eles espantam também Mandei o porguento se deitar Vamos lá, galera Missão de número 7 aí Tá pertinho, cara Estamos aí 4.300 metros rodados Ele já teve que usar uma garrafa d'água ali Mas tamo na bota do porco, né? Primeiro porco a marcar até 205 quilos O segundo porco aí que sinaliza É... Ser suficiente pra missão Primeiro o Ramon derrubou ali E não deu Mas nesse segundo aqui é uma segunda chance, cara Ó, Ramon, ele passou por aqui Foi bem pro meio desse bando de porco aí, ó Rastro dele caminhando ali pra cima Rastro dele aqui pra baixo Você tá vendo meu ponto? Pode ser esse tanque Tá, calma aí O ponto eu tô vendo Eu tô seguindo os rastros Já tem inclusive rastros Dendo que ele voltou Mas não voltou não Mantenha a calma nesse bicho aí Que a gente vai encontrar a saída dele A 18 minutos pra lá A 10 pra cá, tá vendo? Ele tá pra cá, cara Calma aí Droga, tem um bicho andando bem aqui, ó Olha ali, ó É, o macho que eu vi mesmo foi esse É a porra de um canguru, mo Tu tá doido Você acha que esse canguru tá... Eu vou dar um tiro de 340 Esse filho dá uma régua aqui pra ele ficar esperto Ramon, vem comigo Vem agachado aí Vem O que o canguru tá vendo aqui, cara? Eu te mostro a última rastro dele Ele tu já pega E a gente contorna O canguru vai se assustar Mas não é uma tiranele, não É um bando de canguru, ó Tem outro bem aqui, ó Não é uma pedra, gente Não é um canguru, não Aquele lá tá em alta velocidade, ó Ó, Ramon O rastro do porco ir na tua direção, caramba Chega aí, ó Esse rastro aqui Onde acha que esse porco foi subir? Ele não subiu Porque ele não passou entre nós dois ali Inclusive Eu vi um porco grande indo pra aquela direção Mas eu focalizei e tentei pegar Mas não consegui Ó, até 205 fugindo, Ramon Ele fugiu, ó Aqui, ó Pega o rastro dele aí E marca o rum do porco do rio Eu tô achando que ele cruzou o rio pra lá Ó, tá vendo meu ponto? Tem um porco ali Tô vendo Ó, é uma agachada aqui que não desenrola esse porco Só achar a saída dele Ele tá perto aqui E marca bem Então tem uma ótima chance aí Tiago, moço O porco tá indo bem na direção dele Se ele atira na cabeça desse porco Ele já era Vou mandar um recado aqui Vou mandar um recado aqui Caçada de missão Tem um porco Grande indo na tua direção Por favor Não atirar no bicho Beleza? Vamos ver se o cabra entende a situação Ó, o porco passou por aqui Sempre que você tá caçando missão O doco te prega umas peças, né? Sim Dá uma chamada aí Aliás, se você chamar aquele leitão vem e abate Derruba nós Eu não tô querendo atirar nele Sim Mas é bem simples, Samão Tu vai pra direita ou vai seguir o bicho? Ó, você é que sabe Não, moço Digue, digue Eu tô te dando opção Tem um macho lá na frente ou o cabra lá? É pequeno, é pequeno Lá na frente do Santiago Ai, ai, ai Consegue abater esse bicho Sem acertar a cabeça dele? Mas tem que ver a focalização, né? Não, ele falou que é grande Nós estamos indo pra lá E a gente derruba Larva ele, atira nos olhos do bicho Carê Vou tentar Ah, não é nosso Não pode acertar a cabeça Se tiver dúvidas Deixa que faço o disparo Pode, mas não pode acertar a cabeça Tá longe na frente dele Deixa eu focalizar Tá longe, tá com 480 metros Deixa ele atirar Que o porco deve ir na nossa direção Acabou de chamar Eita de aço Deu um porco bem aqui, irmão Seguindo o vale do lado direito do vale E lá é o porco que está voltando E lá é o porco que está voltando Certeza é ela lá o lado esquerdo aliás o raço eu acho tá aí ele atravessou eu tava de olho naquele porco que tava se mexendo ali eu vou pra direita vou só esperar o pipoco do cabra que se ele correr pra cá eu derrubo deixa o porco nessa frente tem eu ver deixa eu pode deixar eu quero subir a montanha mas só segue o raço só pra garantir e aí é o tempo de tu ir avançando aí e a gente fazer o backup porque tem um porco bem recolado tá cheio de porco aqui vocês tão vendo tem um bem ali ó no meio daquelas árvores ali quando eu tiro a milho eu consigo ver o cara acha a saída desse bicho o cara atravessou mas não tem ali ali é uma fêmea lá está o outro que saco o porco fica andando certinho é uma porca ainda andando certinho entre as árvores ali companheiro meddeg bem vindo não consigo fazer a missão do coiote sempre a integridade dá 100 só que não conta ele tem que estar parado não pode pegar ele andando é meddeg abate 100% acabamos de fazer essa missão é moleza é só derrubar o bicho parado deixa ele estar de boa sem estar fugindo nem correndo nem nada ele para o companheiro pavão derrubou bem uns 3 ou 4 lá também tudo 100% e ele utilizou a ponta de 17 amor ele passou aqui eu vi a bunda do porco era ele pode vir direto aqui ó eu vi a bunda do bicho ele está fugindo para o vale não é o porco do Santiago vem comigo ele está fugindo direto onde eu estou ele seguiu o vale se tu quiser seguir o vale para o lado esquerdo aliás para o lado esquerdo tu vai sair lá no porco do Santiago fica à vontade eu vou seguir o rastro é por aí que eu vou aqui em linha reta vê aí deixa eu subir na montanha vê aí o cabo está ligando aqui mas depois eu acerto os pontos calma aí depois eu retorno 1 a 8 minutos a mão fugindo o bicho está aqui na cara do gol pronto cadê esse porco fica atento que ele pode contornar o morro aqui para cima a tendência dele é fugir ali para baixo mas você sabe não há garantia a única garantia é que nós derrubamos esse bicho se a energia não faltar tem certeza ele vai cair o porco do cabo pode dar 1.200 ali mas nós derrubamos esse bicho eu vi só a bunda do porco na frente eu falei mano aquele porco está muito suspeito vim direto aqui por cima porque aqui valoriza o campo de visão e tudo e eu eu não peguei o próximo raço não então eu vou começar a chegar no meio desse vale aqui para olhar esperando ali para dar um tiro isso vai para cima lá sobe direto para o pivo da montanha para esse pivo da direita e vou direto para o outro eu estou agachado já aqui mas ele fugiu para cá eu encontrei o raço ele é de 1 a 8 minutos se ele não aparecer no meu campo de visão ele aparece no pivo é galera está achando que é brincadeira tem um porco aqui para baixo se for a tiro para deitar o bicho de 45, 70 ou 340 você é só não acerta a cabeça nele o porco aqui para baixo se ter condição de tiro dá para deitar o bicho opa manda ver manda ver o leitão na minha frente é ele calma não me acelera não moça é uma porca ai das porcas estão em dor estou te chamando para trás mas eu quero subir a montanha para melhorar o campo de visão eu preciso que tu verifique esse lado que essa porca bem que vai me atacar essa filha eu estou caminhando eu estou caminhando na direção dela para espantar ela vai querer me atacar falei só para eu morrer e não matar o porco corre filho de quem consegui espantar eu subi a montanha que eu consigo ver esse vale inteiro e ai eu ia falar era vilarejo é o vale é só o vale não tem vila não já peguei uma porca albina aqui rapaz eu estava caçando bem de boa aqui atirei no porco de longe achei que eram aqueles amarelos quando cheguei mais perto para confirmar estava longe eu caçando bem de 300 faz bastante tempo isso eu chego perto olha lá era uma poiquinha eu sempre abato esses porcos amarelos pensando que tem albino mas nunca não o albino ele dá uma diferençazinha na coloração nada por aí Ramon do bicho ter passado nem rastro temos que descer até o brejo se eu só olhar esse canto aqui por cima da montanha eu vou contornar tem rastro aqui mais canguru daí eu desço ali no rio já se eu quiser descer na lagoa porque ele fugiu na nossa direção depois nessa direção e depois eu não encontrei mais um rastro dele aqui ponto o porto dá um perdido desse ainda mais no mapa igual isso aqui tu consegue ver tudo mapa aberto danado aqui ó mas é curioso ele fugir assim porque a própria fêmea que fugiu ali eu não consigo mais avistar só pra te ter ideia como é devia ser fácil localizar o bicho mas eles desaparecem dá um chamar pra esse lhs manda ver pode usar a estratégia eu vou contornar aqui caso eu não aviste daqui de cima eu vou chegar na beira do rio ali que eu quero verificar o rastro dele tem um canguru pisando aqui que eu tô escutando as pisadas dele bem do lado aqui galera da montanha ele tá na ponta da montanha esse canguru não, não tô copando surro aí ó é mais ou menos aí mesmo desse lado aí escuta pisada dele mas não pode atirar nesse filho da água não por causa do porco ó, eu já devia ter avistado esse porco tá o canguru passando por mim o Santiago me espanta a porra do porco se é dele matar o porco o canguru matar o canguru tá atirando no canguru ô Santiago me ajuda Santiago a ajuda e a sorte mano a mão acho que deu negativo com esse porco aqui ó tem uma porca ali o porco se distanciou cara tem uma porca chamando para tudo que é lado tu tá com raça dele aí oi Santiago Santiago achou o porco grande lá e não derrubou o bicho mas o porco que tava de onde acho que deve ter corrido pra esse lado aqui na direção dele eu tô contornando aqui eu preciso voltar na direção dele e tu precisa vir até essa montanha pra pegar a saída do porco vou tentar descer na beira do brejo porque eu tô achando que esse porco ele fugiu e desceu na beira do brejo deixa eu ver aqui um pouco tem um rastro uns porco vindo pra cá pra beira d'água deixa eu olhar aqui vai que é um grande então mas eu vou ficar no rastro desse aqui vamos abater esse aqui também é não vou pegar não rastro ver se eu olho aqui tem uma cabrita ali droga lá está um porco mas tem um monte de porco vindo aqui aquelas fêmeas estão vindo seguindo a gente eles estão migrando pela montanha tem canguru rapaz mas tem bicho aqui olha lá o canguru se mexendo lá atrás ali galera partezinha vermelha lá canguru marcando até 85 aqui aqui é uma porca tá duas porcas a gente precisa pegar a saída desse porco ligeiro senão a gente vai perder deixa eu olhar na beira do brejo logo mas que coisa para ele correr para cá ele devia estar aqui assim tem que olhar o vale a mão entre as duas montanhas entre eu e você olha daí para cá que eu já olho a beira do brejo tá achando que é moleza galera vem caçar com a gente vem pegar esses porcos aqui grande para vocês a gente de uva mas o bicho é ligeiro e eu trouxe e eu trouxe kit de vida o porco pode te matar só esperando você fazer barulho vejo coisas um porco aqui uma porca não se focar ali o jardim porco super leve ali do outro lado é um machinho mas é pequeno eu ia dar um tiro nele de perfil ali canguru que só a porra para o lado também entendeu é ali a fêmea tudo isso é para é para nos distrair e o porco ó Ramon passou aqui Ramon como de ar que esse porco passou aqui eu não conseguiria ver se ele não vale em alta velocidade 18 a 25 minutos seguindo aqui o pé já sobe a montanha já vai pela minha direita aí ó fazendo favor ele passou aqui na beira do brejo canguru localizando tem que subir as habilidades do canguru quanto mais baixa a habilidade mais tempo você tem que ficar mirando no bicho para ele mais tempo ele precisa permanecer no seu campo de visão para completar eu não entendi como de ar que esse porco passou na beira do brejo quando eu subi na montanha ali ele já tinha passado do campo de visão daí de cima você consegue ver muito longe né Ramon sim cadê que a gente vê esse bicho tá aí não segue aí pela direita ele estava aqui acho dele fugindo há 9 minutos 17 minutos ele andou 9 minutos ele fugiu e olha que eu não enxergo tão ruim não que fuleiragem achei dois raços do bicho inclusive o círculo fechou se tu quiser dar uma chamada de cima Ramon eu vou circulando aqui para achar a saída dele mas se tu quiser pode dar uma chamada o porguento deita aí que não dá de nós seguir o bicho ainda não como pode o raço do bicho tá ali depois não tem mais raço não só para você demorar melhor tu descer Ramon desce e vem na minha direção ver se tu acha a saída dele para aí eu tô amalditação ali então tá cheio de bicho aqui ao redor tem bastante cabras ali tem bastante canguru e assêmeas de porco mas o machinho ele foi para um lado ali foi para outro e eu já perdi a saída desse mineral vai uma porta lá longe dá um trabalho pega esses bichos galera você tá achando que é moleza tem moleza não mas a gente chega lá tá a gente cacete esses bichos derrubamos os outros não derruba isso 8 missões 7 completadas né Ramon ou 6 completadas porque a gente não completa 7 o raço do bicho tá pra cá dentro da moita aqui tá porra olha o tamanho do porco por lá olha lá o porco Ramon de 960 a 1100 achei o filho do ar do outro lado ali Santiago não atira por favor ele não marcou muito grande olha o porco aqui é esse que tá fugindo não pode atirar é esse aqui na minha frente pode atirar na cabeça não atira não não pode acertar a cabeça dele não galera por isso a preocupação em não atirar na frente que você sempre compensa tá aqui escolhe dar tem um pouco na sua frente é esse mesmo eu ia dizer pra tu atirar eu tava querendo confirmar se era ele mesmo não mas só viu canguru em alta velocidade ali duas horas e 38 caçadas terceira missão que a gente tá empendurando aqui galera olha aí Ramon os 900 ele dá deu pulmão espero que o doc não venha me dizer mas ali ricocheteou e arrancou a cabeça do bicho pulmão coração e olha que esse perigo atravessar bem ali não me venha com esse negócio de crânio não não pode apertar a cabeça do bicho na missão ele na verdade é até pequeno tem umas presas bonitas ali mas não tudo isso de preso também não vamos logo ver se deu eita corpo e pulmão 56 metros 281 quilos 983 de score galera ó ó se não deu Ramon boa ah moleque na hora teu purguento vem também ó pra foto pode baixar aí chama teu purguento pra perto ver se ele vem pra gente colocar aí esses cachorros na na aqui aqui eu não consigo pegar o cachorro do Ramon aí bacana olha aí galera a foto do dia aí ó vou usar essa foto na capa do do aqui erguei a presa do bicho aqui olha até o escorpião dá volta dá volta dá volta aí garoto ó o escorpião o porco os caçadores aí cachorro todo mundo cachorro todo mundo e o Santiago lá também ó saiu lá a borboleta passando na via tá de cara não tem nada não galera só enviar a foto aqui pra vocês mas bacana Ramon obrigadão pela presença pelo apoio tuas considerações cabra nesse final de caçar cara demorou um pouquinho né mas a gente conseguiu o porco tentou como é dar um pedido esponder da gente mas não deu não certo é galera eu falei pra vocês que nós derrubávamos o lixo cabra show de bola tá bom Ramon mas você viu que segue aquela linha da persistência né mantém o foco ali você chega lá a Nandinha cabra tá por aí é boa resposta então tá galera boa sorte pra vocês agora o elite vai finalizar nossa caçada tá bom e a gente espera vocês às oito da noite cara às vinte horas aí a gente vai fazer o evento do Call of the Wild tá bom agora a gente vai tomar um banho abastecer dar uma descansada e aí a gente volta Ramon aquele abraço cabra se te vejo lá às vinte horas pra gente fazer o evento Call of the Wild beleza então conto com vocês aí Jean Marco obrigado aí pela presença quais animais você gostaria de ter em casa no The Hunter ah você tem no The Hunter ô Jean rapaz tem 46 espécies aí moço tá de bom tamanho mas o crocodilo cara sempre o pessoal tá me perguntando qual animal que você gostaria de ter no The Hunter que ainda não tem eu acho que o crocodilo cara seria muito da hora tá é um animal dentro da legislação e tudo e a gente caçar uns mapas que tem os lagos ali os alagados com os crocodilos no meio acho que seria muito interessante tá bom então tá galera vamos que vamos fala galera vocês que curtem o canal do Elidio Brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Call of Duty Primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o Elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera e a gente derruba fui e aí tá bom tchau Obrigado.